E amanhã será realizado o show de comemoração dos dois anos do grupo Baú de Chorinho, lá no Museu Assis Chateaubriano Catolet. Ano passado foi realizado o show para mais de ano e amanhã eles farão a segunda edição desse evento. Só que dessa vez, o Baú de Chorinho vai contar com a participação do flautista Felipe Oliveira para interpretar músicas de Pixinguinha. E nós acompanhamos o ensaio dos músicos e conversamos com eles sobre essa festa. Veja agora. Sandro Félix, violão de sete cordas. Felipe Oliveira, flauta transversal e flauta doce. Adeilde Pereira, bandolim. Arthur Arruda, cavaquia. Renale Lucas, bandeira. Sobre o trabalho do Baú de Chorinho, é um grupo que foi criado com o interesse de divulgar o choro, manter viva o apego ao choro e apresentar o choro para novas gerações. Há também o objetivo do deleite particular de cada um, do interesse de cada um, de se divertir, de fazer uma coisa que gosta, que é tocar essa música. O choro para mais de um ano, dois. O choro, a gente tinha feito a primeira vez, o aniversário de um ano do grupo. Aí resolveu deixar isso como um evento permanente, anual. A cada dia, 25 de julho, a gente vai fazer essa homenagem ao próprio grupo e principalmente às pessoas que acompanham a gente desde o começo. É muito bonito isso, saber a quantidade de gente que vem acompanhando o Baú de Chorinho. Com esses dois anos do grupo Baú de Chorinho, eu diria que a gente teve, principalmente nesse segundo ano, motivo de sobra para a gente comemorar a existência do grupo e o trabalho da gente. Porque foi esse ano que perdurou essa formação, mais tempo, foi durante esse ano que a gente conseguiu ver o maior entrosamento entre os músicos, maior intimidade, porque um grupo geralmente toca melhor quando há uma intimidade entre as pessoas. Existe um motivo especial para convidar o Felipe para o evento, é que no aniversário do Baú de Chorinho, que a gente tem Pixinguinha como nosso santo protetor, muita gente chama São Pixinguinha, então a gente tem padroeiro do Baú, Pixinguinha, nada melhor do que chamar um flautista amigo, já que as músicas de Pixinguinha, em sua grande maioria, foram compostas originariamente para a flauta. Então, a gente chamou, o motivo de Felipe estar lá é esse, ele vai fazer o As Vezes de Pixinguinha. Esse show vai ser um show mais livre, mais de comemoração mesmo, a gente vai dividir essa apresentação em duas partes. Uma parte que a gente vai fazer uma homenagem ao próprio grupo e às pessoas, os nossos amigos todos que estão lá, e a segunda parte, uma homenagem, juntamente com a segunda parte na metade do show, né, da apresentação, essa homenagem a Pixinguinha como uma espécie de oração e agradecimento à proteção que ele tem nos trazido. Fica então, para todos, o convite para, neste sábado, participar da festa sonora, musical, de boa qualidade, na companhia do nosso amigo Felipe, do aniversário do segundo ano do Baú de Chorinho, né, neste sábado, às 25h, às 20h, lá no Marque. Então, o Baú de Chorinho conta com a presença dos amigos todos. Será um prazer receber todo mundo. Música 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 Música